É tropa do K, sai até a Trinidad Pode vir em Deus, pode vir em tu Tome de AK, pode falar Que é tropa do K, mata mais um Eu sou bandido, o louco é bandido Fazendo grana com lança missa O Lourenço tá com armamento ciro Toca na gente, nós vira assassins É tropa do K, sai até a Trinidad Pode vir em Deus, pode vir em tu Tome de AK, pode falar Que é tropa do K, mata mais um Eu sou bandido, o louco é bandido Fazendo grana com lança missa O Lourenço tá com armamento ciro Toca na gente, nós vira assassins É tropa do K, sai até a cidade Cuidado que a noite que o Lourenço tá Com sangue no olho, na pura maldade Na puta do prédio, engatilha em Dakar Filho da puta que pensa que é muito bandido E no meu condomínio me tira de frente Na troca de soco, só numa na mano Sem arma de fogo, ele nunca quer tá Bate de frente, nunca vem ninguém Nós tá com uma K, no estilo Hussein Que farra tá tá, que mata quem vem O dono da boca de nome, Lorraine A tropa tá forte, vivendo no topo Que estivesse insana, ganhando dinheiro Liluxo voltando mais louco que nunca E quanto eles que falam, não pita minha grana Se Liluxo te pega, te espanca Tortura é melhor, fica longe nem nada Na rua que eu tô muito louco Fumando Malboro, granada no curso Catano e acusa Tô ponto, bateu uma troca de frente Vivo de repente, você perguntando Como é que isso pode? Então fica na tua que eu tô no suporte Só tô começando Agora isso é guerra, isso é troca de tiro Melhor correr e não mexe comigo Filha da puta não sabe o que é isso Santa Trindade, tropa do Liluxo Foram-se o hype, eu crio isso Foram-se os haters, não tão mais no abismo Fazer dinheiro, o único compromisso Peça na cintura, Liluxo é perigo Que cê vai su, que cê vai su Domina tudo, seu novo vício Que cê vai su, que cê vai su Se alaça por tudo, chame de vírus Que cê vai su, que cê vai su, que cê vai su Que cê vai su, que cê vai su Se alaça por tudo, chame de vírus Santa Trindade, pode vir em Deus, pode vir em tu Toma-lhe a cá, pode falar Que a tropa do carro, mata mais um Eu sou bandido, o louco é bandido Fazendo grana, com lança missa O Lorenzo tá com armamento ciro Troca na gente, nós vira assassins Tô com dor na tela, pique, artista É tela de ciclone, de margella Esses rap tão na rap, fazer money é minha meta Quem critica são quem? Na minha gang, cê não é pra minha b-day Mamãe que cê falou, mas não faz Faço três, faço mais Tô com o Loure, então na vai Tô com o Lully, então na na Quelo, moe, we no par Cê é feio, não tem sax Moe no drink, luca, ha Noi é king, cê é fácil É tropa do carro, Santa Trindade Pode vir em Deus, pode vir em tu Tamo de a cá, pode falar Que a tropa do carro, mata mais um Eu sou bandido, luca é bandido Fazendo grana, com lança missa O Lorenzo tá com armamento ciro Troca na gente, nós vira assassins É tropa do carro, Santa Trindade Pode vir em Deus, pode vir em tu Tamo de a cá, pode falar Que a tropa do carro, mata mais um Eu sou bandido, luca é bandido Fazendo grana, com lança missa O Lorenzo tá com armamento ciro Troca na gente, nós vira assassins Tchau